É uma bomba, para lançar isso aqui, bomba, bomba Gira, serva, vira Bomba, para repetir isso aqui, é bomba É uma mulherada se torna assim, bomba Assim, bomba, assim, bomba Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura Um movimento sense, sense, sense. Uma vena de fiança sense, e agora vamos começar. Morde os leis e dedinho na boca. Dembarcima vem em base, em base, em base até o chão. E nada vai aí. Esse foi o que dá o chão, viu? Em cima, em cima. Dembarcima vem pra barro, para barro, a barro. Dembarcima vem em cima, em cima, em cima. Sensualidade Cora Carvalho, Pensei da Negona, Carlinhos, Carlos e Samuel Gira, mãozinha, gira, 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 mãozinha, um gritinho na bomba, um gritinho Um gritinho, um gritinho, um gritinho, um gritinho, um gritinho Um gritinho, um gritinho Ele faz a palma, um gritinho, um gritinho, um gritinho Seis pra nós completos, é uma sensação Ui, a cabra dele O nosso novinho, David Paquito Ó, pra girar essa nozinha um minutinho Um vizinho aí Vamos ver a frente Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy Abre a perninha, abre a perninha Ó o Zé Angelinho, dedinho na boca Sensualizando, vai Dedinho na boca, dedinho na boca Dedinho na boca Cê paga a lima até em cima Em cima Em cima Pessoalizando com o Gardnerra Bates Tais Mel A Carvalho Priscila Negona Gira a mão, gira a mão, gira a mão O gritinho aí DJ, o gritinho dele O gritinho dele O gritinho dele Tá fraco, tá fraco Tá fraco Tá fraco E acaba E acaba E acaba 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 logo E acaba 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 logo